E aí galera, tudo tranquilo? Estamos aqui no showroom da concessionária aqui, tem uma amassadinha esse para-lama desse Camaro aqui cara, parece que bateu um pontinho aqui ó, bem fundinho ó, tem que ser bem na manha para poder fazer ele. Vamos fazer esse amassadinho aqui agora rapidinho, mostrar o processinho todo, beleza? Bora lá executar o serviço. Vamos levantar ele bem na manha, bem na manha, porque está bem detalhadozinho, né? Então vamos lá. Vamos puxar, achar um pontinho bom aqui, para poder pegar ele, né? Botar a luz aqui certinha, aí, certo, a gente poder erguer ele bem certinho, mostrar bem certinho o processo, bem fundinho ó, Fique bem com calma, estou com o ferrinho, o cambão aquele de para-lama, sem fita, sem nada, vamos erguendo na manha, bem na manha, para não marcar, para não marcar, pega bem no meio dele, vamos erguendo na manha, para não marcar a pintura, vamos fazer aqueles furinhos, sabe? Vamos erguendo bem na manha, e deu, pode ficar bem pouquinho coisa para, para rebater, bem pouquinho coisa, um branquinho meio chatinho, um branquinho meio chatinho, um branquinho meio chatinho, bem fofinho, na verdade, estou fazendo mais esse vídeo mesmo, essa amassadinha aqui, eu sei que quando eu postar esse vídeo, esse vídeo vai ser o dos comentários, então, vou pegar o martelo lá, então, eu sei que quando eu postar esse vídeo aqui, mas está cheio de gente, o pessoal já vai estar comentando adoidado, sem saber o que é, eu não quis falar também mais ou menos o que é, mas... Esse amassadinho mesmo aqui, é mais o pretexto mesmo, falta coisinha pouca, é bem detalhezinho, esse amassadinho aqui, é mais o pretexto mesmo para mim fazer o vídeo, que é esse vídeo que eu já vou postar, que já vai estar valendo nos comentários, como eu não falei nada, o pessoal já vai comentar, já tudo a fuzel assim, então, e só que vai ter uma frase né, vai ter uma frase que eu vou falar, e vai valer essa frase nos comentários, e os 100 primeiros comentários vai estar valendo, e como estamos em época de eleição galera, então, vou fazer uma frase para eleição né, tipo, do assunto da eleição, tá, uma frase assim, que eu bolei aqui meio que na hora, mas, vai valer, então, eu vou falar a frase, e já vou desligar o vídeo, beleza, então, essa que vai valer nos 100 comentários, tá, então, a frase é o seguinte, vote consciente, o Brasil precisa da gente.